Ok. Pronto. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Prazer Carnal. Você sabe, este é um espaço de encontro para trocar ideias com pessoas muito relevantes em suas áreas e, ao mesmo tempo, com muitas variantes de interpretação de mundo, o que é ótimo. Artistas, pensadores, cientistas, vivências diferentes, pontos de vista que nos mostram o mundo de acordo com perspectivas distintas. Eu, particularmente, aprendo muito ouvindo os meus entrevistados, as minhas entrevistadas. Espero que vocês também. E não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar aquele sininho, compartilhar o nosso conteúdo com os amigos. Vamos à conversa de hoje com o geógrafo, funcionário concursado do INC, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mestre, doutor, escritor mais lido no momento, com toda razão, visto por muitos como o mais importante autor da literatura brasileira na atualidade. A história nos mostra, aliás, vários outros autores que tinham profissões paralelas, afinal, são poucos que podem viver, por enquanto, só com os proventos de escritor. João Cabal de Melo Neto, Vinícius de Moraes eram diplomatas. George Orwell trabalhou como locutor na BBC e também chegou a lutar na Guerra Civil Espanhola. Espinosa, nós sabemos, o filósofo era polidor de lentes. Itamar Vieira Júnior foi reconhecido primeiro em Portugal. Sua obra Torto Arado mereceu o prêmio Leia. Só depois conseguiu publicá-la no Brasil e ganhou outros dois prêmios de excelência para literatura em língua portuguesa, o Jabuti e o Oceanos. Já há traduções em diversas línguas e a obra promete ganhar agora uma versão audiovisual. Torto Arado retrata a vida precária de trabalhadores rurais no sertão baiano, estado de origem do autor. Por isso, Itamar chega a ser comparado a gigantes da nossa literatura, como Graciliano Ramos e tantos outros. Mas uma responsabilidade de um escritor que mal entrou na casa dos 40 anos diante do sucesso de Torto Arado. O que será que vem pela frente? Fique com a gente para saber as novidades e um pouco mais desse autor extraordinário. Nossa conversa começa logo depois da vinheta. Prazer, caramba. Itamar, uma grande honra para esse canal recebê-lo. Eu fiquei, desde o primeiro momento que li seu livro, fiquei com um desejo pulsante, latente, explosivo de falar com você. É uma honra poder ter esse encontro agora. Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado falar com a gente aqui no Prazer Carnal. Prazer, professor Carnal. Eu tinha combinado antes que não falaria professor, mas é só nessa introdução, porque você é uma referência, né? E quando a gente vê a sua imagem, a gente lembra dessa tão bela atividade, né? Eu lembro dos meus professores e do que eles imprimiram em mim, de vontade de seguir em frente, inclusive a vontade de escrever, e por isso eu faço essa referência. Mas é uma honra, Carnal, estar aqui com você também e sou um admirador do seu trabalho. Eu gosto do título de professor, Itamar. É uma das coisas que mais me honra. Me irrita um pouco de doutor. Eu acho muito chatinho ser chamado de doutor. Em geral, no Brasil, quem quer ser chamado de doutor não é. E quem é, não quer. Mas o título de professor, ele não me irrita. As pessoas me chamam muito pelo meu sobrenome. Quando alguém diz doutor Carnal, eu sempre acho que meu pai vai surgir dos mortos, porque ele era o doutor Carnal. Eu sempre acho que meu pai vai ressuscitar. Bom, em primeiro lugar, Itamar, além da honra, eu queria lhe dar os parabéns por Torto Arado. Ela é uma narrativa original forte, é uma linguagem específica, traz uma realidade muito original e, ao mesmo tempo, muito tradicional para esse plano da consciência nacional. Eu já tinha lido algo desde a juventude em Mário Palmeiro, em Guimarães Rosa, em Graciliano, e recentemente esse tom intimista do meu amigo Walter Hugo Mãe, que também me encanta. Claro que tem Raduan Nasser que flutua nos seus parágrafos, a epígrafe também, e um paulista que, no caso do Raduan, é mais freudiano. Você é um pouco mais sociológico. Você escreve muito bem, mas eu digo, há muitas pessoas que escrevem bem profissionalmente. Você narra muito bem a história, mas eu já assisti muitos bons narradores de história, especialmente de cultura popular. O que é original é que você cria uma maneira nova, uma gramática nova, um estilo próprio. E isso é único. E é isso que o faz um grande autor. Porque, profissionalmente, todos os dias nos jornais, há pessoas que escrevem coisas interessantes. Mas criar um estilema, um estilo único, realmente é muito bom. E eu começo pelo secundário, que é a minha técnica. Eu começo por aquilo que não tem relevância, mas ativou a minha curiosidade. Pelo amor do Nosso Senhor de Bonfim, de onde é que você tirou os nomes desse romance? Belonísia, Sutério, Hermelina, Servó, as gêmeas Crispina e Crispiniano. Qual é a fonte da sua inspiração? De onde é que vêm esses nomes? Todos eles lusófonos, que soam forte, mas que eu nunca tinha ouvido falar na minha longa trajetória nesses nomes. De onde você cria esses nomes? Os nomes inspirados no povo, carnal. Nessas minhas andanças, eu já trabalho como servidor público há mais de 15 anos. Eu viajo pelo interior do país, mais especificamente do Maranhão e da Bahia. Foi onde eu me detive no trabalho. E aí vou encontrando pessoas, vou encontrando nomes e a inspiração vem daí. Mas por que levar esses nomes para um romance, um romance brasileiro e que poderia ser lido por pessoas de diferentes regiões? Eu fui movido por algo que acho que o Saramago fez em Memorial do Convento. Ele tem uma personagem, tem dois personagens que são tão marcantes que se você falar blimunda, você não precisa indicar qual é o livro, qual é o autor. Quem gosta de literatura, quem gosta de literatura em língua portuguesa, vai imediatamente ser remetido ao Memorial do Convento. E eu queria que fossem nomes fortes, que marcassem, marcassem as personagens, principalmente a Bibiana e a Belonísia. A Bibiana faz uma breve referência a uma das personagens mais magnéticas da nossa literatura, que é a Bibiana de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, mas também a Mãe Senhora, a Maria Bibiana do Espírito Santo, uma grande alorixá, personagem real da cidade da Bahia, de Salvador, na década de 60. Ela aparece, inclusive, nos livros do Jorge Amado. Então, é muito... Era isso que eu queria fazer, eu queria levar essa homenagem também. E a Belonísia era um nome novo, que eu encontrei uma pessoa chamada Belonísia e daí disse, esse nome é forte, tem algo magnético nele. Acho que essa personagem precisa se chamar Belonísia. Não, os autores são ótimos, porque eu acho que depois de Machado de Assis, que outra menina se chamou Capitolina, vulgo Capitu. E, de fato, se tem uma Bibiana Terra, também, Érico, tem um Licurgo Cambará. Licurgo, fora o legislador grego, quem é que se chama Licurgo hoje em dia? Mas são nomes fortes, nomes que criam, acho que, uma identidade. E nem todo autor faz isso, por exemplo, o Cem Anos de Solidão repete tantos nomes que dificulta a compreensão. O Dostoiévski usa aqueles nomes com três, quatro apelidos em russo, você não tem a menor ideia de quem ele está falando, o Simão Skaramazov, mas as suas personagens, alguns são nomes que a gente sente esse eco do sertão, Zé do Chapéu, mas, de fato, Belonísia parece o nome de erva mágica do século XVII. Artemísia ou alguma coisa do gênero. E, agora, é interessante que, além dos nomes que você disse que coleta alguns em campo, o seu olhar sobre a Chapada, em particular, o olhar sobre a Bahia, não é um olhar externo. Por exemplo, o olhar de Euclides é de um grande escritor completamente paulista, urbano e preconceituoso em tantos sentidos com o que ele estava vendo na destruição de Canudos, com algumas identidades que ele tem com a narrativa. Mas a sua narrativa está mais próxima de uma autora aqui, muito famosa em São Paulo e recuperada na década de 60, que é a Carolina de Jesus. Quer dizer, parece uma narrativa de dentro, parece um pouco quarto de despejo com fluxo de consciência. Tem algo de autobiográfico? É um misto de memória familiar com o trabalho do INCRA com seus estudos de graduação e pós-graduação? Acho que tem uma vontade de conhecer uma memória familiar que eu fui impedido de conhecer, impedido no sentido de que a gente não consegue ir além dos nossos avós. Muita coisa, muita memória foi apagada. Meu pai foi criado no campo, ele foi criado até os 15 anos pelos avós dele, meus bisavós, e os avós dele eram agricultores, eles plantavam em terras de outrem, era trabalho como servidão mesmo, eles faziam esse trabalho. E daí, esse rico universo que também eu tive contato ao longo desse tempo, como servidor do INCRA, como o Karnal bem falou, eu encontrei muitas pessoas e muitas histórias, um Brasil que não é tanto, não é tão conhecido, não é tão conhecido. E eu, essas histórias me remeteram à história do próprio país, da formação do país e de como o campo ainda tem uma vida pulsante, uma vida bastante ativa e que inexplicávelmente não aparece com frequência na literatura contemporânea. Acho que foram esses ingredientes todos, essas ausências, essas vontades que me levaram a escrever essa história. Mas é uma história também, Karnal, que começou, foi muito inspirada e motivada pela própria literatura. Por que eu digo isso? Porque a primeira versão dessa história e era um tanto diferente, embora o mote fosse o mesmo, a história de duas irmãs, a relação que elas tinham com o pai e essa relação com a terra. Mas essa inspiração vieram dos romances da geração de 30 e 45. Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, a poesia do João Cabral, como você bem falou aqui. Acho que a inspiração veio daí. Eu não tinha tanto contato com o campo só pelas memórias de meu pai, mas a vontade de escrever nasceu justamente com a leitura dessas obras. Mas é interessante, olhando de fora, que quando eu leio o 15 da jovem Raquel de Queiroz, eu vejo uma mulher muito educada do Ceará olhando para a grande seca. quando eu vejo Graciliano, tem um homem de imensa sofisticação intelectual inserido em uma determinada orientação política pensando naquele conto maravilhoso, Baleia, que virou o livro Vidas Secas, e mais ainda, os apaixonantes São Bernardo, Angústia. Quando eu vejo Euclides da Cunha, ele fala que Canudos foi o encontro do Brasil do século XIX com o Brasil do século XVII. De alguma forma, você teria tudo como um homem educado e inteligente para ser a visão do litoral sobre o interior ou da cidade, Salvador, a primeira cidade do Brasil, sobre o sertão. Seria talvez isso, mas não, é um olhar um pouco de dentro e eu queria destacar uma coisa, que é como você constrói a percepção e o conceito de pobreza. Por exemplo, ele é consciente quando as meninas se admiram de um objeto tão trivial quanto uma faca, que claro, viremos a saber que é muito mais do que apenas um objeto cortante, mas tal como na Alta Idade Média, é um sinal de ausência de metalurgia, ou seja, a faca chama a atenção, é um objeto como um caco de espelho da avó e assim por diante. Os peixes devem ser pescados para sobreviver, duas galinhas são uma refeição muito especial preparada pela mãe, são uma refeição muito importante, é uma pobreza sociológica que tem exploração e desigualdade, a irritação que eu fico quando o encarregado entra e leva aquelas batatas doces, vontade de matar aquele homem que está ali roubando algo além do trabalho, ainda está roubando algo que ele não teria nem direito, nem legal, nem ético, nem nenhuma lei. Então, mas, para muitas personagens, a pobreza é uma ordem natural do mundo, ela é introjetada, ela é psíquica, sempre foi assim, quer dizer, meus avós eram escravos, meus bisavós eram escravizados e assim por diante, parece quase que um ar que se respira. Existe uma posição política na pobreza que você tornou ficção? É muito interessante as motivações, que vieram anos depois para retomar a ideia desse romance carnal e escrever de novo, escrever essa versão que veio a público, que você quer, eu tinha editora, conheci editores, não sabia como fazer, publicá-lo, e por isso ele foi publicado em Portugal antes. Mas, acho que toda a minha experiência, toda a minha bagagem acadêmica, todo o meu percurso acadêmico, da graduação ao doutorado, eu sou geógrafo de formação, fiz mestrado em geografia, fiz um doutorado no campo dos estudos étnicos e africanos, com ênfase em antropologia, isso tudo me deu uma visão de mundo que também extrapola as personagens, embora elas sejam a razão de existir da história. E eu fui movido, fui movido por esse interesse, por essa vontade. Ainda que eu não tenha vivido aquelas vidas, eu queria que a história fosse contada a partir da vida dessas personagens. E eu acho que a antropologia me deu um instrumental muito poderoso para fazer com que eu transferisse todo o protagonismo da visão de mundo, dessa cosmovisão de mundo, às personagens. Foi isso que eu tentei fazer. Como? Nesse meu percurso, durante anos trabalhando, com muitos cadernos anotando e sendo principalmente ouvido, ouvindo essas pessoas, tentando compreender o mundo através de sua própria cosmovisão de mundo e não através dos conceitos morais e éticos que eu conheço, acho que eu precisei exercitar esse distanciamento, um distanciamento na hora da escrita para fazer com que as personagens falassem por si, para que essa história soasse o mais próximo do real e soasse crível também. A antropologia me ensinou a entender, a olhar para o humano, e aí eu acho que nesse ponto, a antropologia e a literatura têm o mesmo objeto, têm a mesma função, que é compartilhar e compreender a experiência humana. A antropologia me permitiu conhecer a vida das pessoas e tentar entender as suas razões e o seu mundo, sua cosmovisão de mundo, a partir de toda a sua vida interior. Foi isso que eu tentei fazer ao escrever Torto Arado. Ali, Tamar era apenas a pessoa que estava organizando as ideias e fazendo com que a escrita fluísse. Mas até a inspiração para essa escrita veio justamente da oralidade, da forma como as pessoas contam a história. E elas contam obedecendo os ciclos. Tem o momento do ápice, tem o momento do desfecho, elas guardam segredos para revelar no final. Aí eu estou falando da vida real mesmo, quando a gente está numa boa conversa, é assim que se dá. A história da narrativa, da literatura, tem uma profunda ligação com essa maneira de narrar, que está na oralidade. Foi assim que Torto Arado surgiu. É muito curioso, porque a minha primeira graduação na minha juventude, a gente, antes de terminar a história, nós tínhamos que fazer também História, Geografia, Moral e Cívica. O SPB eram os famosos estudos sociais. que o regime militar fez parte de uma reforma, introduzindo, reintroduzindo Moral e Cívica, o SPB no currículo. Eu ainda não queria ter, Carnal. Ainda, quando era um antigo ginásio, eu tive aula de Educação Moral e Cívica e o SPB, Organização Social e Política do Brasil. Ainda alcancei esse legado da ditadura. É, e eu também, graças a isso, tive que fazer uma formação bastante superficial, porque eram poucos semestres, em Geografia, e na USP tive o privilégio de ser aluno do grande Milton Santos num curso de pós. Então, essa percepção do espaço, que podia ser até a pior parte dos sertões, o meio, já que o homem e a luta são um pouquinho mais dinâmicos, seria uma visão nova. Mas eu queria pegar um outro grande escritor que eu admiro muito, junto com Lilian Schwartz, que escreveu sobre ele, que é o Lima Barreto. Lá no livro da Lilian sobre o Lima Barreto, ela usou uma epígrafe que eu gostei muito. Lá, o autor do Triste Fim de Policapo Quaresma disse que os brasileiros eram como Robinsons, náufragos, esperando serem resgatados por um barco europeu. Isso parece aplicar... Desculpa. Isso parece aplicar aos peixoto, que moram longe, tratam a fazenda como algo estranho a eles. Mas os moradores do lugar não podem construir casas de tijolo, não podem plantar de verdade, não podem fazer uma lavoura permanente, não podem tomar posse de uma terra na qual eles secularmente estão. Todos seriam exilados, ou seja, Bibiana, por exemplo, acabaria sendo uma exilada da própria consciência social. Todos que estão ali são exilados, de alguma forma. Alguns que têm que morar na terra que não lhes pertence e lhes é exnegada, e outros que têm, como os donos da terra, um certo tédio com aquele universo do qual só querem dinheiro e mandar seus capatazes para explorar ao máximo. Está todo mundo deslocado nessa história? É engraçado, né? Porque a gente tem essa percepção. E aí eu acho que, geralmente, nós, como leitores, como cidadãos, como seres sociais, a gente, quando olha a condição dessas pessoas, costumamos pensar que eles estão, vivem essa vida errante, e acho que esse é o sentido do exílio também. Eles partem de um lugar para o outro, em busca de trabalho, em busca de morada. Mas o mais fascinante é justamente a capacidade de resiliência e adaptação. Eles fazem do lugar onde estão, onde trabalham, do lugar que passam a amar, que aprendem a amar, e ali vão nascendo gerações, a sua terra definitiva, o lugar definitivo. Talvez seja a relação que a gente consegue estabelecer com a nossa casa, e quando a gente precisa se mudar depois de muitos anos, a gente costuma até sofrer um tanto por isso, por deixar aquela casa, por tudo que vivemos ali. Acho que essa relação do exílio é mais exterior. Eles conseguem se adaptar, renascer, eu digo que eles renascem em cada lugar que estão, e aquela terra, aquele chão, passa a fazer sentido para a vida deles. E daí ninguém tira mais. É impressionante, porque essa é a dinâmica humana mesmo. A gente vive num mundo que está em permanente deslocamento. Basta a gente olhar para as guerras, para as migrações, vamos pensar na Europa, nos Estados Unidos, no deslocamento de venezuelanos para o Brasil, para a Colômbia. Isso faz parte da história humana, da dinâmica humana. Mas, ainda assim, as pessoas conseguem estabelecer vínculos, criar uma rede de solidariedade como essa dos trabalhadores de água negra. Imagine, eles chegam, cada um de um lugar, e ali eles começam a viver, trabalhar, têm seus filhos, e, claro, eles passam a fazer parte de uma família, de uma família, porque fazem parte de uma comunidade. e o sentido da comunidade é quase o mesmo que o sentido da família. Da mesma forma, vai acontecendo com essas pessoas que estão se deslocando. Então, acho que a ideia de exílio vem do nosso olhar, desse olhar que a gente não fica pensando que essas pessoas não têm um lugar para estar, que estão sempre em busca, e isso é verdade, isso é parte da história também, mas, quando eles encontram a menor possibilidade, eles fazem daquele lugar o seu chão, a sua terra, as suas origens, e aí ficam raízes. Talvez seja um atributo humano, carnal, esse de criar raízes, como as plantas que se fixam a um lugar, e a gente tem essa capacidade também de se fixar a um lugar e fazer daquele lugar a nossa terra, o nosso chão. Ainda que ninguém já tenha dito a um jatobá que aquela terra não é dele, ninguém jamais tenha dito a uma grande árvore que você é uma invasora dessas terras. Exatamente. Então, essa é uma questão curiosa. Você me lembrou um livro que eu li na década de 80 agora, um livro de geografia chamado Topofilia, de um geógrafo e Fotoã, que está falando de uma narrativa sobre as ligações, os laços de cada grupo humano, em regiões, às vezes, inclusive, inóspitas para essas ligações com a terra. Afinal, o que prende alguém àquele lugar? Existe, no caso do seu texto, motivos físicos e metafísicos. Existem espíritos, almas, entidades, e aqui eu entro num campo que eu sou um pouco menos ignorante que os outros campos, que é o campo das religiões. Eu acho que o seu livro provavelmente vai ser a primeira grande janela nacional para sobre a riqueza das práticas do jarê. Você podia falar mais sobre isso? Você estudou as personagens clássicas como o Pedro de Laura na Chapada ou apenas você descreveu o que você via? Eu estudei o Pedro de Laura. Havia pouca coisa, Carnal, sobre o jarê publicada e ainda há pouca coisa publicada. É interessante porque, mesmo vivendo na Bahia, eu só tive contato com o jarê há 10, 12 anos, mais ou menos. Foi quando eu estive, eu já tinha estado na Chapada algumas vezes, mas não detidamente numa comunidade que praticava o jarê. E aí eu tive contato com o jarê e foi muito interessante porque eu comecei a perceber nesse meu deslocamento de um lugar para o outro e encontrando o jarê que aquela era uma prática religiosa que só existia nessa região, só existe nessa região da Chapada Diamantina. Ela tem uma formação muito interessante porque a ocupação humana, além dos indígenas, dos povos originários que já moravam lá, houve um grande afluxo de trabalhadores escravizados na segunda metade do século XIX, tanto do recôncavo da Bahia, onde se praticava muitas religiões de matrizes africanas, ainda se pratica, como das Minas Gerais, escravizados das Minas Gerais, que já praticavam o catolicismo rural. Então, a confluência desses trabalhadores para essa região por conta da exploração do diamante e toda a dinâmica da exploração do diamante, porque para explorar o diamante, o diamante não é um trabalho como a agricultura, não é um trabalho, a mineração não é um trabalho como qualquer outro. Você depende muito da sorte, então, toda essa sorte movimenta sentimentos, sentimentos bastante contraditórios, inclusive, há estudos sobre a loucura nessa região, porque as pessoas se desfaziam de seus bens para comprar ferramentas para explorar, encontrar o diamante e terminavam perdendo tudo e não encontravam. Mas essa região foi um grande polo de extração de diamante, pelo menos na segunda metade do século XIX até encontrarem diamante na África do Sul. Era o maior polo de extração de diamante do mundo naquele período. E a confluência desses trabalhadores escravizados com suas crenças ajudou a formar essa prática religiosa, eu gosto de falar religião para não estabelecer uma hierarquia sobre o que é e o que não é religião. E é uma prática, é uma religião muito interessante, porque ela é movida por essa solidariedade. Acho que, no fundo, todas as religiões têm isso, né? Mas essa, especialmente, eu percebi ao longo dessa minha caminhada que ela permitiu que aqueles agrupamentos humanos, aquelas comunidades negras rurais, tivessem sobrevivido a adversidades, a exploração ou violência maior de uma maneira única, de uma maneira muito poderosa. E há algo bonito, Carnal, no sentido do Jare, porque é uma religião que é voltada para a cura do corpo e do espírito das pessoas. Então, numa região que há 50 anos, 70 anos, não existia médicos, não existia a possibilidade do cuidado, o Jare vem com todos os seus saberes ancestrais, o conhecimento de ervas, o conhecimento de rezas, para tentar mitigar os problemas de saúde, os problemas mentais que as pessoas tinham. então toda essa riqueza, todo esse universo, eu não imaginava que eu escreveria um romance sobre isso, e depois eu fui pesquisar, encontrei apenas duas teses falando sobre o Jare, uma da professora Miriam Rabello, antropóloga da Universidade Federal da Bahia, uma tese que sequer foi traduzida, ela defendeu em Oxford na década de 90, ainda datilografada, a gente só encontra esse material na biblioteca da universidade e um outro antropólogo do Museu Nacional, esse mais recente, o Gabriel Banagia, que publicou uma tese que depois se tornou um livro que se chama As Forças do Jare, que é uma obra belíssima, e que me ajudou, além de toda essa incursão em campo, de frequentar práticas de Jare, de conversar com as pessoas, também me possibilitou entender esse universo do Jare, e como ele contribui para uma cosmovisão de mundo muito diferenciada. Mas eu vou passar a palavra para você, Karnal, porque quando eu começo a falar, eu acho que eu dou uma palestra e provavelmente a gente vai chegar num determinado tema, eu não sei se você pensou nisso, mas que algumas pessoas têm dito, quando leem um romance, que há uma forma de realismo mágico ali. E eu tenho refutado essa ideia a partir dessa prática, mas eu vou passar a palavra para você, para a gente conversar. Se nós compararmos com o movimento que tomou a América Latina no pós-guerra de realismo mágico, não, sua obra não se insere dentro dessas características. Você se aproxima muito mais de Macondo do que Macondo. Macondo é uma reação literária contra essa América palatável para as elites europeias, que gosta de ver gente flutuando, cultos mágicos, e no fundo, ao falar de certos animismos, de cultos, de força natureza, considerarem como um tipo de religião tribal. Aquilo que ocorre de fato na Chapada, como eu disse, é um campo religioso que eu gosto muito, que a Chapada é um campo de polinização cruzada, expressão que a gente usa, por exemplo, quando na Califórnia os budistas lamaístas, Teravada e outros, e Zen, se reúnem no mesmo bairro e começam a produzir um budismo que não existe nem no Tibete, nem no Japão, nem na Tailândia. Então, com evasões de indivíduos escravizados ou libertos ou próximo disso da outra área de mineração, que é, por exemplo, Minas Gerais, para a área da Chapada, com cultos indígenas, concepções indígenas e mais tradições de posse de terra que são totalmente coloniais e de exclusão que são coloniais, se produz um culto absolutamente único, que é Yorubá, sim, que é indígena, sim, que é também católico, Santo Antônio é fortíssimo na cultura do Jarei, então, só que aí, olhando de fora, exatamente como os ingleses no século XIX, se inventa o hinduísmo, aí eu pego todas aquelas entidades, devem fazer parte de uma religião organizada chamada hinduísmo, ou seja, porque eu não consigo entender a especificidade de cada lugar, eu acho que alguns antropólogos olhariam aquilo no início do século XX como candomblé, ou como um cruzamento entre candomblé e umbanda, alguma coisa do gênero, mas é essa especificidade que é interessante, porque o pai das meninas é um curandeiro, é um curador, é um líder político, é um organizador de trabalho, é um comunicador com os mortos, é alguém que coloca as mãos na cabeça para sentir que o corpo é uma unidade, ou seja, eu tenho aflições do espírito, eu tenho aflições da carne, e assim por diante, e essa diversidade, eu acho que é grande riqueza no Brasil, especialmente em períodos como o atual, em que se querem impor autoritariamente visões únicas, unilaterais, direcionadas a partir de padrões autoritários, quando não excludentes e racistas, então eu acho fascinante, acho fascinante que o Brasil descubra o Jarê por uma grande obra literária, eu acho isso fascinante, eu acho que é uma maneira de pensar que não é realismo mágico, eu tenho não uma birra, porque autores geniais do realismo mágico, eu adoro, especialmente Gabriel Garcia Marques, mas eu entendo que a crítica que se faz era isso que a Europa, que na década de 60, cultuava a anticultura, a vida alternativa, achava que a América era, e era incapaz de inserir a realidade latino-americana nas contradições do capitalismo, no qual a Europa tinha muita responsabilidade, então, era melhor uma Europa vendo uma América camponesa, de gente voando, falando com os mortos, que é o que aparece muito romance indigenista também, do que pensar a questão real da divisão da terra ou outras questões a esse respeito. Bem, as suas personagens, às vezes, parecem que elas são guiadas pelo acaso, usando uma expressão que eu estou escrevendo num texto nesse momento, parece que elas capotam pela vida, ou seja, as coisas vão acontecendo, cortam o pé indo pescar, as coisas vão, ou cortam, não sei se eu já adianto, cortam a língua e assim por diante, elas se apaixonam de uma forma quase mamífera, ou seja, chegou a época do acasalamento, as pessoas disputam, a não ser as meninas protegidas pela autoridade do pai das meninas, os outros são caçados, fogem e assim por diante num cio de corpos e de terra, assim, mas elas têm uma densa vida interior, elas têm uma densíssima vida interior, isso é proposital, porque por um lado parece que você retrata a gente que está capotando e por outro lado com um grau de consciência que é muito denso, dentro da realidade, é muito denso, assim, vai da maneira de construir um geral, vai da maneira de coletar frutas, etc., até a maneira de enfrentar a exploração e de organizar trabalhadores, isso é proposital, você queria, como no cinema japonês, em que a sociedade japonesa é profundamente marcada por uma etiqueta milenar, mas quando você mostra os filmes e os romances japoneses, vem a tona uma explosão, um vulcão de sensações que não tem nada a ver com etiqueta, era essa a sua intenção declarada? Era sim, carnal, acho que a ideia sempre foi de aproximar a história da vida, da nossa vida, da vida de todos, e aí pensando especificamente nesses grupos que vivem nessa região e durante toda essa caminhada, claro, a gente percebe que nossas vidas têm mais semelhanças do que diferenças, então somos surpreendidos a todo momento pelo acaso, a consciência da vida ela também é plural, ela traz essas incertezas, essas dúvidas, somos, eu gosto muito, eu gosto muito desse conceito, carnal, o conceito do De Vy, e aí lendo um antropólogo, um antropólogo inglês, o Tim Ingold, ele recupera a ideia de Deleuze do devir humano substituindo o ser humano, porque no fundo somos devires, a ideia do devir que vem lá de Heráclito, de que aquela máxima, de que não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, simplesmente porque não é o mesmo rio, ele é um fluxo, da mesma forma a nossa vida é um fluxo, e é dessa forma também que eu tento compreender a vida das personagens, elas são surpreendidas pelo acaso, elas estão se transformando a todo momento, há o conceito do romance de formação, que eu acho que é um conceito que, eu não diria que Torto Arada é um romance de formação, mas que de alguma forma quando a gente pensa nas personagens, que surgem ali na história, na infância e seguem até a maturidade, ali a gente vê transformações muito críveis, porque se compararmos com a nossa vida, e aí eu já tenho 40 anos, você também já é um homem que tem mais de 40 anos, e quando você imagina a sua vida, olha em retrospecto, acho que você se percebe diferente, como a gente vai sendo modificado pela história, pelo tempo, pelo espaço onde estamos, por nós mesmos, porque aprendemos coisas novas, crescemos, sofremos, acho que tudo isso de alguma forma coaduna com essa minha percepção do que é um personagem, um personagem não é um ser estático com características próprias, ele é mais do que isso, ele é esse devir humano, é algo que está em constante transformação, se eu pudesse continuar a vida daquelas personagens, certamente muita coisa iria acontecer, e talvez até nos decepcionasse, ou coisas novas fossem improváveis, acontecessem, porque a vida é isso mesmo, essa permanente transformação, estamos em permanente transformação. É interessante, eu sou bem mais velho que você, eu tenho 58, vou me vacinar agora. Ah, poderia ser um irmão mais velho. Você nasceu no governo... Aqui na Bahia você já teria se vacinado, viu? É, verdade, mas eu nasci no governo, no último ano do governo João Goulart, você nasceu no governo Figueiredo, olha a diferença. Figueiredo. Eu já era um estudante e professor quando você nasceu, mas não vamos falar disso, vamos falar de uma intrigante maneira de encerrar. Eu não sei se é spoiler, ultimamente eu estou contando trechos da Bíblia, as pessoas pedem para eu não contar o final, às vezes eu conto a Elida, não, não conto o final. Bem, Troia perde no final. Eu não tenho problema, eu fico com mais vontade de saber, aí é que eu vou ler mesmo. Eu também não trabalho com tensão narrativa, entendi isso, lendo o Auerbach, Cicatriz de Ulisses, primeiro capítulo Mimes, mas, por exemplo, seu livro faz muito tempo que eu não procurava tanto no dicionário, não porque você seja um parnasiano, não porque você tem uma linguagem cultista, conceptista, mas porque havia palavras que eu sabia que eu já tinha lido, talvez em Alencar, talvez em alguém, como, por exemplo, Buriti. só que aí você fala da cor castanha das frutas do Buriti, será que eu sei o que é Buriti? Fui procurar as fotos, etc. Não, eu não sabia, eu não reconheceria um Buriti ao vivo, apesar da palavra me soar, me soar, e várias outras palavras que eu fui procurar em relação a isso, porque fazem parte de um vocabulário específico. o seu final me perturbou, e eu não vou contar o final, mas eu vou me deter um pouco na frase final. Me perturbou, eu vou lhe dizer por vários motivos, só sobrevive, só sobra sobre a terra, sempre o mais forte. Há um traço disso que tem a ver com um certo determinismo geográfico, porque eu fui um grande leitor do Friedrich Hatzel, também de Darwin, e o Hatzel talvez me incomode, não pelo determinismo, mas porque ele também é o criador do conceito de Lebensraum, de espaço vital, de que vai sobreviver o mais forte. Eu sei que você é um homem crítico, um intelectual, um criador, alguém que tem uma profunda convicção democrática, mas a sua frase, os nazistas concordariam com ela, só vai sobreviver o mais forte. Então, eu acho que toda a ideia que me remete a Hatzel, ou aceto Darwinismo social, ela me incomoda, né? Então, dando a chance, sabendo de quem é você e das suas convicções, quem é esse mais forte que sobrevive? essa ideia, né? Engraçado, que essa frase, eu fui escrevendo a história e aí eu vi a história se, estava se caminhando para um desfecho e a última frase que eu escrevi foi essa frase. E ela ainda estava no parágrafo anterior. E depois, fazendo inúmeras revisões, porque eu fiz muitas revisões, eu destaquei ela e ela surge só no final do livro, né? Ela está solitária, ela é um parágrafo ali. Mas era a ideia, uma ideia muito, que foi, eu fiquei com esse sentimento impregnado, acho que pela minha convivência com essas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, né? Social e que estão desamparadas no campo e procurando entender a vida dela e todo o passado, toda a história, né? que cerca as suas origens, a história da escravidão, a história do genocídio e aí pensando nos povos indígenas também. Eu percebi que a impressão e ali o forte parece, a todo momento, é quem tem um poder econômico, são os donos da fazenda, aqueles que podem explorar o trabalho, aqueles que submetem as pessoas a um julgo desumano, esses é que parecem ser mais fortes. E eles parecem estar a todo momento lutando contra isso, lutando de alguma forma contra isso. E uma vez, certa vez, eu vi uma entrevista do Ailton Krenak para um jornalista português e ele dizia, olha, estamos vivendo 500 anos, mais de 500 anos de expropriação, de dizimação, de violência, mas ainda assim nós estamos aqui. E eu acho que nós temos muito a ensinar a vocês, ensinar a viver de uma maneira mais equânime com o ambiente, a viver de uma forma menos predatória, porque olhem para onde estávamos, como as coisas ainda permanecem, preservadas, temos uma relação de consumo diferenciada, não é a mesma que vocês têm. E isso ficou impregnado em mim, porque eu acho que ao longo de Torto Arado a gente vai percebendo isso, que na verdade o mais forte é aquele que sobrevive, que sobrevive a todo projeto de dizimação que vem desde o Brasil colonial e persiste até os nossos dias. A gente sabe disso. Quando a gente olha para o que acontece em Jacarezinho, o que acontece nas periferias do Brasil, no campo brasileiro, que ainda é um campo de muita violência, onde lideranças comunitárias, lideranças agrárias, ambientalistas, continuam ameaçados e sendo mortos, ainda assim o desejo de lutar permanece. e daí é que veio essa ideia de que sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Mas não é um grupo específico, é quem tem a capacidade de compreender o que eles compreenderam. Talvez seja isso, eu penso. É interessante, porque seria um debate ótimo sobre esse cruzamento La Blache-Ratzel e essa releitura de gente que elogiou o sertanejo, como Euclides da Cunha, que é um Hércules Quasimodo, é um forte na frase tantas vezes citada, nessas descobertas que os brasileiros fizeram, a missão musical de Mário de Andrade ao interior em busca das raízes musicais brasileiras, e nesse período da década de 30 e 40, com Casa Grande Senzala, com Raiz do Brasil, e depois na década de 40, o texto do Caio Prado, a tentativa de explicar o Brasil a partir de uma chave. Você não faz isso, você pensa nas pessoas, não tenta explicar o sertanejo, Hércules Quasimodo, você não idealiza, não romantiza, não romantiza isso, acho que é uma das forças do seu texto. Mas, a mim, eu quero conduzir a algumas questões finais, eu quero transmitir às pessoas o entusiasmo que eu tive ao ler esse texto. Não apenas gostar que eu sou um leitor profissional, eu tenho que ler muito todo dia e tenho que ler como um degustador de alimentos, não vou atrás dos meus gostos, mas o que é importante para o momento. E eu li com imenso prazer, me fez pensar, expandi o meu vocabulário, minha maneira de ver o mundo, deu vontade de voltar à chapada, fazer, que eu já estive lá, de descobrir mais, ler mais sobre o Jare, mas exatamente agora eu vou em busca do que formou uma cabeça como a sua. quem você leu que mudou sua visão de mundo? Eu sei que você começou a ler clássicos na adolescência, é grato às bibliotecas públicas, fundamentais para a nossa cidadania, essenciais para a nossa cidadania, se fosse vivo, talvez Darcy Ribeiro dizia, é por isso que elas não são fortes, porque elas são fundamentais para a cidadania, as pessoas sabem disso, é por isso que não tem tantas bibliotecas, mas a pergunta é assim, quem você leu ainda jovem que mudou sua maneira? Se eu sou um jovem estudante de uma escola estadual, estou em ensino, com sorte, em ensino remoto nessa fase, quer dizer, para você falar para esses jovens que nos ocupam tanta atenção e carinho, quem você leu na idade deles que mudou sua cabeça? É interessante porque eu não tinha uma orientação para a leitura, carnal, então, tinha uma enciclopédia, eu falei biblioteca, tinha uma enciclopédia em casa que eram os únicos volumes de livro da editora Abril, que se chamava Enciclopédia do Estudante, que pertenceu à minha mãe, porque ela casou muito jovem, então, ali tinha os verbetes, eu lembro que era o primeiro livro, o primeiro livro que eu voltei muitas vezes com grande frequência, e ali tinha verbetes sobre Machado de Assis, tinha verbetes sobre Oessa de Queiroz, e isso despertou o meu interesse em ler, eu não tive uma orientação, aí eu ia atrás desses livros, lia e gostava, e comecei a enveredar por esse caminho da literatura, mas acho que tem autores que em diversos momentos de minha vida que me disseram algo, me disseram algo importante, algo relevante, e aí eu cito Machado de Assis, acho que você citou aqui também um que para mim foi de suma importância, o Lima Barreto, inclusive para entender o Brasil em toda a sua complexidade, o Lima falando a partir de seu lugar, isso também me trouxe um lugar, eu não estava num lugar único, num lugar onde todos estavam, e estavam num lugar diferenciado, a leitura do Lima Barreto me fez encontrar esse meu lugar, acho que foram no Brasil autores fundamentais, fundamentais, depois, mas um pouco mais tarde, a leitura da Toni Morrison, a grande Toni Morrison que nos deixou há dois anos, acho que mudou também radicalmente a minha maneira de ver o mundo, de olhar o mundo, então eu sempre indico para os jovens que tiver interesse, que leiam esses autores, mas leiam sobretudo aqueles autores que você constrói afinidade, porque às vezes o que é bom para mim pode não ser tão legal para o outro, então é só na leitura, nesse hábito que devemos cultivar, nesse hábito cotidiano, é que a gente vai encontrando os autores que falam realmente a nossa história, os nossos sentimentos, as nossas convicções, só com a leitura que a gente vai descobrir, mesmo que você não se sinta atraído pelo Machado, pelo Lima, ou pela Toni Morrison, eu tenho certeza que você vai se atrair por outros autores, então o importante é que você os busque, isso é que é mais importante. Só que eu diria assim, sem parecer autoritário, que se você ler O Olho Azul da Toni e não gostar, o problema é você, não é o livro, você tem que reler, você não entendeu. Aí eu tenho que concordar. Você não entendeu. E o livro carnal, que eu acho, assim, eu li toda a obra da Toni, então eu costumo falar com propriedade. Você falou de O Olho Mais Azul, que é um livro brilhante, fundamental, acho que funda algo ali na literatura americana, na década de 1970, mas tem um outro dela, que é um livro assombroso, e que é um livro que fala da América, desse processo de escravidão, que é o Amada. e esse livro, sempre que eu preciso falar sobre o poder da literatura, eu costumo falar desse livro, porque é um livro, e aí eu não estou contando spoiler, porque lá no prefácio da Toni, ela fala o que inspirou ela, conta a história de uma mulher fugitiva, e que ela é alcançada pelos algozes dela, e ela mata um dos filhos. isso, isso para qualquer um de nós pode parecer algo hediondo, e é algo hediondo, de alguma forma, mas conhecendo as subjetividades daquela mulher, conhecendo todo o sofrimento, a gente vai também entendendo a sua percepção de liberdade, e às vezes, no caso dela, a morte era uma forma de libertação, ela compreendia isso, ela não queria que a filha passasse pelos processos que ela passou, mas falando assim, parece muito simplista, só a literatura em toda a sua exuberância, em toda a sua magnitude, é que pode colocar os pingos nos is, e aí a gente compreende a história como um todo, a gente se coloca no lugar daquela mulher, a gente se coloca no lugar da história que não vivemos, e isso é fundamental, inclusive, para compreendermos a história hoje, porque o Brasil, a América, é um continente com um passado pela frente, então, a gente precisa entender a história para entender o presente, e essa, a literatura é uma forma de alcançar, ela pode não ser rigorosamente histórica, ter atenção aos documentos, ao dado lá, factual, você é historiador e sabe, mas ela permite que a gente, que nós adentremos as subjetividades das personagens, que a gente possa, pelo menos, sentir, em parte, o que elas sentiram, o que está naquele lugar, acho esse poder da literatura fabuloso, e por isso eu tenho uma imensa fé na literatura, talvez por isso eu me dedique a ela, nas horas vagas. Bom para nós, bom para nós, quando eu terminei de ler Amada, que tinha quase, quase 20 anos depois do Olho Mais Azul, eu pensei, nossa, se Eurípides, que escreveu Medéia, que mata os filhos, fosse mulher e negro, ele escreveria assim, se Eurípides não fosse um grego, ele escreveria assim, quer dizer, uma Medéia diferente, claro, diferente desse ponto de vista, porque Eurípides lança sobre Medéia um olhar masculino, como as plateias queriam nesse momento. Bom, eu queria ficar falando horas, mas o mundo, como você lembrou de Heráclito, Panta Rei, tudo flui, e eu queria, por curiosidade, saber, você tem uma grande praga sobre a sua carreira, quase uma maldição, porque muito sucesso no primeiro livro, quer dizer, não é o seu primeira obra, mas o primeiro livro conhecido do público, aí vai aquela pergunta de todo mundo, e é que é um ouve-se agora, o próximo consegue repetir isso, né? Então, a partir do momento que você faz sucesso com uma obra tão impactante, a gente merece, ou você merece ouvir a pergunta, e agora? O que vem depois de Torto Arado? eu tento, eu tento sempre, carnal, eu falo sobre o livro, eu sou instado a falar do livro, falo sobre o livro, mas eu não releio o livro, no meu cotidiano, eu vivo completamente apartado, confesso que foi algo fabuloso, maravilhoso, e eu não imaginava que o livro faria esse percurso enquanto eu escrevia, isso é o mais importante, eu não escrevi esse livro imaginando que ele faria um percurso, encontraria leitores, eu escrevi esse livro pelo meu compromisso com a literatura, e o meu compromisso com a literatura, ele deve ser maior que qualquer livro, então, ótimo, Torto Arado fez esse percurso, ganhou prêmios, conquistou leitores, conquistou a crítica, isso é maravilhoso, mas não deve ser uma sombra para o que eu tenho a fazer, e aí eu tenho essa consciência, o Jabuti, como você falou, está aqui na estante, guardadinho, é bonitinho, mas não deve ser uma sombra para o que eu vou escrever, nem deve me inibir, nem deve tirar os meus projetos de cena, muito pelo contrário, meu compromisso com a literatura continua o mesmo, se Torto Arado não tivesse seguido esse percurso, certamente o romance seguinte, que eu já venho pesquisando e trabalhando há muito tempo, estivesse pronto, mas como eu precisei dedicar tempo a leitores, a todo esse percurso que o livro fez, isso ficou em segundo plano, mas é apenas isso, foi só um adiamento, o meu ímpeto de criação, o meu projeto literário continuou o mesmo, e Torto Arado foi muito bom, mas não deve ser uma sombra sobre o autor e o que ele tem a dizer. Eu queria encerrar, Tamara, infelizmente, mas para dizer a você que eu tenho 58 anos e eu passei por muita coisa pessoalmente na história desse país, com muitos momentos de esperança, constituinte, com muitos momentos de alegria, de entusiasmo, e talvez eu esteja vivendo o período mais difícil para manter a minha tradicional postura otimista. Eu sou quase o cândido do Voltaire, eu sou, esse é o melhor dos mundos, diria o doutor Pangloss na obra, esse é o momento mais difícil para o meu otimismo, eu acho que é muito complicado estar no Brasil nesse momento, e às vezes eu estava desanimando, especialmente durante esse ano de reclusão, sem contato direto com alunos, com as pessoas, mas quando eu leio escritores jovens, eu vou permitir dizer, porque 40 anos é muito jovem para produzir uma obra desse vulto, escritores jovens, dizer assim, um grande talento literário baiano é quase um pleonazo, porque a Bahia é um dos grandes caldeirões da literatura desse país, está o meu amado Jorge Amado ou Castro Alves, mas Rui Barbosa com outro setor e outro vetor, mas assim, lendo o seu livro pensando, um jovem com a cabeça brilhante produz uma história densa, cativante, que ganha o justo prêmio, o justo reconhecimento, eu suspiro e digo assim, ainda vale a pena, ainda dá, ainda dá para acreditar, porque se não fosse isso, gente, eu talvez fizesse como a sua personagem, abandonasse olhando para trás umas duas ou três vezes a casa dos pais e já teria reinvertido o sentido da migração dos meus ancestrais para o sul do Brasil no século XIX, porque está difícil, mas tem um Brasil vivo, jovem, criativo, pulsante, crítico, que está muito além das imbecilidades do debate atual para saber se você é de esquerda ou de direita, de centro, pró-fulano ou pró-sicrano, você pensa esse povo brasileiro, essa porção do povo brasileiro da chapada, essa riqueza de seres humanos a partir de uma inteligência privilegiada, trabalhada e esforçada, nascida dessas dificuldades de quem descobriu Machado de Assis por um verbete da enciclopédia de abril. Eu acho isso extraordinário e queria agradecer por você ter feito o livro e ter feito um professor mais velho sonhar de novo. É possível, é possível, ainda tem gente que vale a pena. E os outros, bom, não sei, vou citar um poeta da minha terra, os outros passarão e eu passarinho, que o grande Marquintano dizia com frequência. eu acho Itamar que eu aguardo com expectativa um novo texto e que traga essa luz que eu tive lendo, por exemplo, do Ratum, Dois Irmãos, lendo A Lavoura Arcaica, lendo O Triste Fim de Policarpo, lendo todas essas histórias que me fizeram nossa, esse é o Brasil rico, diverso, que carrega o peso de uma história violenta, onde quando alguém me diz é o genocídio diz qual deles? Enumere, porque a lista é muito grande e renovada constantemente. Então, para mim, você é um livro duro, inclusive, de ler pelas injustiças, pelas durezas, pelos acontecimentos e ao mesmo tempo um livro muito, muito esperançoso que me restitui essa vontade de continuar dizendo ainda tem nessa terra gente que pensa e que pensa sem ser um pensamento autoritário, de matriz autoritária, mas pensa de forma criativa. Então, muito obrigado e obrigado por ter vindo ao canal e obrigado por ter escrito o livro e faça uma excelente obra, sem nenhuma cobrança, mas faça uma excelente obra. continuar. Eu agradeço, Carnal, a conversa, né, foi um privilégio estar com você, conversando com você, falando sobre esse país, falando, né, sobre o pensamento, a formação do nosso povo, acho isso fascinante, eu agradeço o convite também, para estar aqui. Foi uma conversa agradável. Obrigado, Tamar. E para você que nos acompanhou, por favor, se inscreva, dê seu like, acione tudo que você precisa para ter acesso a esse debate. Concorde, discorde, mande sua opinião, aqui não existe pensamento único, isso não é um comício que pede um pensamento único, isso aqui é uma área de debate, ninguém tem a verdade, mas todos têm aquilo que é verossímil da parte da sua experiência, é isso que eu quero, que todos se convençam dentro da ética e do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado e até o próximo encontro. Prazer, caramba. Eu só diria para o Itamar aproximar mais do rosto dele o jabuti e a gente luta muito por esse cagado, por esse jabuti. Aproxima mais do seu rosto. Você sabe por que ele fica aqui, carnal? Porque tem umas prateleiras que a gente coloca os autores que mais gostamos, né? O Saramago, a Toni Morrison, o Milan Kundera também. Milan Kundera. Quando eu era jovem, a gente leu na faculdade, a insustentável leveza do ser. A gente viajava. Viajava. Era o melhor autor tcheco desde Kafka para nós. Ele ganhou o prêmio Kafka. Ele já está com 92 anos, já não... Nunca teve uma vida pública muito, né? E agora anda recluso mesmo. Ninguém vê mais. Mas é isso, Itamar. Muito obrigado pela entrevista. Espero que o sucesso continue ainda mais. Até logo, Itamar. Até logo. Até logo. Tchau. 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 Tchau.